Música 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 Come on, todo mundo! Querido papá, seu capítulo é um símbolo da 6 anos. Papá Kaboury, que é um símbolo da 6 anos. Nós estamos aqui com a delegacia do Rio para ter venido aqui, para ter respeito o nosso encontro, e, principalmente, para revivir a promessa. Nós temos o interesse da cidade, nós temos o interesse da cidade, nós temos o interesse da cidade. 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 A raqumeye vitanga jeye, namufunga anda murata A vira ho, si charime, sumuek muka di navesha A raqumeye vitanga jeye, namufunga anda murata A raqumeye vitanga jeye, namufunga anda murata A raqumeye vitanga jeye, namufunga anda murata Mugabuwe vitanga jeye, namufunga anda murata Vamos lá. Marcele, Estelle, Eu te desejo de todos os bons jovens. Sois 10 vezes mais bons que nós dois. Sois 10 vezes mais fréquentes que nós dois. Sois 10 vezes mais fréquentes que nós dois. Sois 10 vezes mais fréquentes. Tanto nos pobres que somos. Courage, bêtação! Fui, soumure, amcadim, 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 amcadim. Eu sou mulher que nunca me ameixa, eu sou mulher Eu sou mulher que nunca me ameixa Bom, mas também é o meu show que acerta o meu trabalho no viagem, no meu centro e sempre no mundo, como é que não é o curso eu faço tudo na vida Eu sou mulher que nunca me ameixa Me o meu show Mess dias da quற kicks Eu sou mulher que nunca me ameixa Eu recomendo meu 노력 em toito todos todos osissen Sangue, sugestões, honrasse e afim Que viva gl иногда e não E é o melhor e paz Amém Friend Quand Oh, hey, hey 1, 2, 3, 4 Eu vou te amar, eu vou te amar Vai dizer que l'amor parfait n'existe não Mas isso é para quem frequentemente Você nunca conheçam Nunca vim o amor, eu vivo com você Você me tornou a feliz Você é o melhor, você raviu meu coração Você é sempre lá para mim Desde, desde Você me disse que você é eu Baby, eu posso te sentir em mim Você é minha cota A partir de hoje, ninguém pode nos separar Hoje é meu dia, eu estava falando Agora é meu turno Devant Dieu et les hommes, elle a accepté de venir ma femme L'ombali completé, depuis le ciel s'est scellé J'ai fait le bon choix, je suis sans quigne, elle est ma cuigne Je vais t'aimer, 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 t'aimer Pour toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, 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 t'aimer T'aimer, 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 pour toujours mon bébé C'est la fin de ma vie, mon amour à jamais Depuis toujours j'étais folu, aujourd'hui j'ai t'élu Promets-moi que tu ne vas pas me laisser, car avec toi je suis comblé J'ai mis du temps à te trouver, donc toi et moi c'est bingo bingo Avec mes casseignes, fort et paix à remer Devant ta famille et ma famille, devant tous nos communes Laisse-moi crier, devant monsieur le maire Devant nos amis, et même devant nos ennemiques Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour Devant Dieu et les hommes, elle a accepté de devenir ma femme Nobody complète, depuis le ciel s'est scellé J'ai fait le bon choix, je suis sans quigne, elle est ma cuigne Je vais t'aimer, 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 t'aimer Você é o único que você quer Real love Real love, yeah Oh, yeah Eu vou te fazer Te amei, te amei Te amei, te amei Te amei, te amei Eu vou te amei Eu vou te amei, te amei Te amei, te amei Te amei, te amei Eu vou te amei Hoje c'est mon jour, vous avez parlé Maintenant c'est mon tour De mon dieu et les hommes Elle a accepté de devenir ma femme Nobody could have day Depuis le ciel s'est scellé J'ai fait le bon choix Je suis son king, elle est ma queen, yeah I love you, baby Je steve que le ciel s'est sentin' S'est pas que le ciel s'est sentin'